Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal Uau, o C, o Tastral Deixa o seu like e se inscreve no canal O vídeo hoje é mais um vídeo Esconde, esconde, colorido Do Quatro E o que a gente vai fazer? A gente vai sortear Então vamos lá Tem várias cores Sorteia a primeira Essa é segura Qual que é a sua cor? Rosa Nossa, eu peguei uma aqui também A minha é Preto Meu Deus, onde que tem Um lugar preto para me esconder, será? Outra vez eu fiquei com o lugar preto Então pessoal, não esqueça de dar o like Se inscrever no canal e ver o vídeo até o final Porque vai estar muito divertido Muito divertido Tô aqui escutando um som E a Maria foi se esconder Aonde será que ela vai se esconder? A cor da Maria é rosa E aqui nessa casa tem um Alguém que dê dura A Pintcher Então aonde a Pintcher tiver a Maria Tá, vai ser fácil Nossa, chegou uma mensagem A dica é Eu protejo o Quartel Quartel? Não é Protejo o quartel Eu protejo as casas Eu protejo As igrejas Eu hein O que que é essa tica? Bora lá Então vamos procurar Olá pessoal Minha cor é rosa Dá pra ver aqui Mas eu não sei qual lugar me escondo Eu acho que vai ser fácil O meu quarto é o único Como a do rosa Eu ia me esconder lá Mas eu vou esconder de novo Mas não vai ser eu no mesmo lugar Olha aqui Aqui tem várias coisas Rolidas Mas olha onde que eu vou esconder Essa porta Que é Essa asa aqui Eu vou deixar ela bem assim Que ela vai me clara Daí quando a mãe passar aqui Eu vou dar um susto E vou falar que ela perdeu Porque passou Olha lá pessoal A Maria já saiu E eu vou procurar ela Meu Deus Onde que ela foi? Eu tenho certeza que no quarto Ela não se escondeu Porque é rosa E toda vez ela se esconde lá Bora procurar aqui E ela vai me contar Ô Pintira Onde que a Maria se escondeu? O Gilbiscreia Onde que a Maria se escondeu? Mata pra mim Vamos procurar a Maria? Vamos ver Vou ver aqui no meu quarto Mas aqui não tem Por nada cor de rosa Vou lá fora Vou lá fora Aqui tem uma manta cor de rosa Será que tem rosa aqui? Aqui na banheira não tem Não tem nada pessoal Onde será que a Maria se escondeu? Meu Deus do céu Onde será que está a Maria? Ah vou aí no quarto dela Não sei onde a sua menina Onde será que a sua menina Que gente vê? Deixa eu ver Deixa eu ver Não Deixa eu ver Ué Cadê? Cadê a mãe? Que susto! Eu ganhei! Onde será que tem preto? Onde será que tem preto? Eu já sei Atrás da minha moto Ela nem vai dançar Olha só Vou me esconder aqui Chegou uma mensagem Deixa eu tirar aqui o meu folio Difícil A dica é Se é um prato É Não conhece Essa dica não Deixa eu pensar Como que é essa dica Vou procurar melhor Não sei A cor dela é preta Minha mãe falou Já que Para ir A dica foi E Céu nublado Eu não sei Onde que eu gosto Ela vai se esconder Vou ver aqui na sala Deixa eu ver aqui Não Aqui não é preto Aqui Também não é preto Deixa eu ver aqui Ai Eu vou vir ali Vou pedir ajuda Pela mariquinha Ô mariquinha Onde que a minha mãe foi? Foi lá fora Tá Dona mariquinha Obrigada mariquinha Vou lá Mariquinha falou Que é lá A mariquinha Tá vindo lá Mas acho que ela Não vai me achar Que eu vou me ficar Aqui pra trás Deixa eu ver aqui fora Achei Ai mariquinha revelou Mariquinha revelou Mariquinha revelou Que triste Sortear as coisas Já sortei a minha Vamos botar no mesmo tempo Pegar a minha Vai Deixar as coisas Deixar as coisas Deixar as coisas Deixar as coisas E já Branco O meu O meu Pode pôr na cabeça Verde Eu já sei onde eu vou me esconder Agora eu vou me esconder Lá perto da rodinha Vai lá Vai na frente Produção Que eu acho que é melhor Arco Daí Devoar na frente Vai ser difícil Deixa eu ver aqui Aqui na cozinha Branco Tudo é branco Tchau Gente Chegou uma mensagem Que já dá pra ir A dica é Limpeza Você acaba fazendo faxina na casa Bora lá Olha só, pessoal A cor é branca Talvez ela esteja atrás da máquina de roupa Vamos ver Aqui do lado do armário Não está O banheiro não é branco Pode ser atrás da porta Não está Meu Deus, aonde que foi parar essa menina? Nossa Aonde que foi parar? Aqui não tem nada branco É a coisinha branca Deixa eu ver aqui Será que ela está escondendo no escondido da última vez? Não Ué Onde que está essa menina? Meu Deus, cadê será a Maria? Mas aqui na cozinha não é tudo branco Ela está passando Sei lá Ué, onde será que foi parar a Maria? Eu desisti Ah, eu não acredito Como é que eu não te enxerguei ali? Que é que eu vou levar? Mas que tal você? Você quer aqui? Meu Deus Quando você passou perto Eu falo é desisti Pessoal, eu já sei onde eu vou me esconder Eu vou direto lá A Maria nem vai imaginar O que mais tem é verde O que mais tem é verde O que mais tem é verde Mas a banana eu estou mais olhando verde Mas eu posso Dá uma mensagem Eu não sei onde vai ter a mensagem A dica é A dica é Verde de natureza Minha mãe falou Que é verde de natureza Acho que ela foi Obrigada Aqui na moto não É preta E ela já se esconde Não Oi, Peter Onde está a mamãe? Aqui Obrigada, Peter Por aqui, Peter Está por aqui Está por aqui A mamãe Você viu? Você não me mostra Cadê a Peter? Cadê a Peter? Você não me pinte Você está me fofocando Ela não está aqui Sumiu Vamos lá para frente Gente Gente, ela passou Ela nem me viu Ela não vai Ela viajou Aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram Tem que dar muito like Se inscrever no canal É, se vocês gostaram E querem ver mais vídeos Do Scones, Scones, Colorido Tem que dar like E se inscrever no canal Uau Seja alto astral Deixa o seu like E se inscreva no canal Beijos, pessoal